O acidente foi bem na alça de acesso para a rodovia Anhanguera, na entrada para a Avenida Tomás Alberto Atali. O caminhão, carregado com 5,5 toneladas de bobinas, tombou na hora de fazer a curva da rotatória. O motorista não se feriu. Ele fez o teste do etilômetro e não foi detectado álcool no organismo. Parte do combustível do veículo ficou espalhado pelo chão. A concessionária jogou serragem no local para evitar que outros acidentes acontecessem. Um dos eixos do caminhão também ficou solto na pista. Por causa do acidente, o trânsito ficou complicado, tanto na Marginal quanto na rodovia Anhanguera, já que prejudicou o acesso à avenida. O motorista do caminhão precisou aguardar que outro veículo chegasse ao local para fazer o transbordo da carga. Só depois, o caminhão que ele dirigia poderia ser erguido pelo guincho que já estava no local. Com imagens de Rodrigo Galani, Patrícia Bonelli para o programa do Léo.